Fala, galera! Você que é fã de quadrinhos, se liga na dica. Fala aí, Xerá. A Comics, já ouviu falar na Comics, o maior site de quadrinhos do Brasil? Comics.com.br, tá? Tá com a promoção até dia 31, com até 90% de desconto nas linhas da DC, da Marvel, Turma da Mônica, Mangás, tá? Tudo! O link vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Só clicar, escolher teu quadrinho e receber em casa, tá? Comics.com.br, o link na descrição do vídeo. Confere aí. Falou? Valeu. Fala, galerinha! Confirmado, né, Xerá? Sai remado com o famoso Snyder's Cut, né? Olha, fã na DC, olha que felicidade, né? Só que antes da gente falar tudo que a gente sabe, pelo menos é o que tá oficial ali. É, até agora, né? Pela boca do seu próprio Snyder e por aí vai, os rumores de internet, enfim, né? Você veio aqui ver a resenha do Sinéfilos sobre o Snyder's Cut. Pô, legal! Você ainda não é inscrito? Bom, não, peraí. Se inscreve aí no Sinéfilos, tá? Aproveita, tá? E você vai se inscrever, que eu tenho certeza. Ativa o sininho pra receber as notificações de semanais, tá? Gostou? Aquele joinha, tá? E vamos falar do seu Snyder, Xerá? Vamos falar do seu Snyder. Por tanto tempo. Meu amigo, olha, o que a gente fala bem e fala mal de Liga da Justiça não tá no gibi. Não tá no gibi mesmo. Porque foi o filme mais, assim, vamos dizer assim, controverso. E por mais que você seja fã, tem sempre aquela coisa de, ah, gostei, não. Podia ter mudado isso. Cara, o cara que podia ter mudado, infelizmente não mudou. Ou felizmente mudou. Porque a história toda, vamos resumir antes de começar a falar, vamos resumir o seguinte. Zack Snyder foi o cara, o diretorzão lá, contratado pra dar o início. Idealizar o universo do DC. Pra poder bater de frente lá com o Arvo naquela época do cinema. Não sei o que foi, irmão, põe na mão do cara, né? Beleza. Só que, infelizmente, o cara passou por um infortúnio da vida. Teve a perda da filha, né? Teve que, tecnicamente, pedir pra sair. Deixaram o projeto, né? Pra ser finalizado na mão do Joss Whedon. Claro, não é o projeto do... Claro que não seria, né? Mas, como na Warner, né? O samba do crioulo doido lá do tipo... Toca o barco aí, vê o que que tá. Né? Seguiu. Foi aquilo que a gente viu no cinema. Você, como fã, aceitou ou não, né? A gente vive no... Eu tô confesso, né? Eu sou fã. Não é o filme que a Liga merecia. Não é, bicho. Não é, bicho. Não é, não é. Eu acho que até o projeto esse do tipo... Ai, vai copiar a Marvel? Faz o filme do Super Homem? Tá, papá. Faz a Marvel maravilha. O certo seria... Isso. Né? Mas aí que tá. O projeto do Snyder era o quê? Era o Homem de Aço, Batman vs. Superman e a trilogia da Liga. Os outros personagens teriam seus filmes solo. Só que a DC e a Warner... Você não sabe como é que embaixaria isso, né? Capitaram por começar a apresentar eles no Batman vs. Superman e na Liga já arregaçar. Só que não arregaçou. É, meu amigo. E é aquilo, né? E agora saiu aí o bendito da história do Snyder, né? E o HBO Max, tá? Tá estraindo agora em maio. Mas tá lançando o filme em 2021. Bicho. Caraca. A grande pergunta que todo fã se faz é... Mas vai ser um filme? Vai ser gigante? Vai trazer os atores de novo? Qual vai ser? Né? É, porque desde que o filme foi lançado, o Snyder andou divulgando fotos, artes conceituais e que você vê Darkseid. É que é o que ele chama de lição da história, não é isso? É aquela cena do flashback que mostra a invasão aqui quando o Lobo da Stack veio no passado que mostrou todos os reinos, né? É, Atlantis, Amazonas Unidos, lutando contra Apokolipses. É o Darkseid jovem que vem naquela cena ali. Isso já foi mudado pro cinema que botaram o Lobo da Stack. Que até na versão do Snyder, o Lobo da Stack era mais ameaçador. Não é aquilo que tá no filme, tá? E ele foi divulgando imagem, tem cenas do... Bastante coisa do Ciborgue, do Ray Fisher. Que é sobre a coisa da caixa materna, né? Ele com a família, ele com o pai e mãe, tem uma cena com a... É porque a história dele é muito jogada, né? Todo mundo... Isso aí não tem quem não reclamou. Tanto dele quanto do Flash também. Muito jogado. Que tem sendo também muita coisa cortada, tá? O Snyder confirmou também que tinha um Desa'ad. É, tem isso confirmado também, né? Quem assistiu as animações lá, Apokolipses, com Darkseid, sabe de que a gente tá falando. Aí ele falou, tem também, tá? Caçador de Marte, cara. Tem isso. Sabe aquele... Aquele general, o Hans Ulrich, que era o Henry Lennox, que faz no Homem de Aço e faz em Batman vs. Batman e na Liga? Então, esse cara era o Caçador de Marte. Ele ia se revelar em Liga da Justiça como o Caçador de Marte. Olha quanta coisa ficou de fora, gente. É muita coisa. Cara, e é aquilo, né? Ele foi lá na Warner, né? Ele falou, galera, ó. Tá aqui, ó. Foi nos executivos, né? Mostrou, ó. Esse aqui é o meu corte aí. Vamos topar. E a gente conversou antes do vídeo. Ele apresentou o filme antes. Achava muito pesado. Pá, pá, pá. Aí ele teve o problema dele. Pum, remodelava o filme todo. Aí agora, antes da pandemia, ele apresentou o filme novamente. O estúdio comprou a ideia. Justamente pelo quê? Como são os fãs também, né? É, a campanha dos fãs. Os fãs inteiro, o mundo inteiro, cara. E o lançamento do HBO Max, que eles estão vendo no streaming, pra lançamento de filmes, tá dando lucro. E aquele negócio, com o lançamento no streaming, eles não gastam com divulgação. Sim. É, e mais uma pancada de coisa. Entendeu? Eles economizam. Então vão estar lançando um filme que todo mundo que é fã quer ver, tá? Os Curiosos também. Uma plataforma que você vai ter lá pra quando você quiser ver. Não ficou claro ainda se vai ser um longa-metragem que parece que tem em torno de 4 horas de duração. Ou corte do diretor. Ou vai ser em formato de episódios, tá? Se não tem episódios. Nem tempo, né? Eu acredito que vai lançar numa porrada só. Vai ser um filme só. Pô, depois de tanto tempo, né? A Warner vai estar investindo de 20 a 30 milhões. E a pergunta maior é Os atores vão voltar? Se tiver, né? De oficial que a gente tem, o elenco pode estar retornando pra gravar novos diálogos. Pra quem não sabe. Hoje em dia tem muito isso. O elenco tá redublando cenas. Mudando algum diálogo. Pode estar acontecendo. A equipe original do filme tá retornando. A galera da trilha sonora está retornando pro filme. Tá? Vai ser todo mundo que tava naquele projeto com o Snyder vai estar retornando pra isso. E tem muita coisa pra ser finalizada também, né? A coisa em termos de efeito visual. Entendeu? O filme tá cru. O filme, o corte dele é aquele corte cru. É todo lá com fundo verde. Entendeu? A cena do Superman com traje preto. Todo mundo esperava por isso. Tá no corte do Snyder. Todo mundo esperava por isso. Tá? Ele até comenta que na primeira versão do roteiro a história era muito assustadora. Ele teve que dar uma remodelada nessa história que é o que seria essa versão do Snyder Cut. É o que a gente vai estar vendo. Tá? Ele diz que não ser tão pesado quanto o primeiro rascunho do roteiro é o que vai estar chegando pra gente aí ano que vem. Ainda tem a declaração que ele falou que a Mulher Maravilha e era ela que ia matar. É, no roteiro original dele. A Mulher Maravilha que mata o Lobo da Estepe. O Lobo da Estepe. com o raciocínio do seguinte. Você precisa de um deus pra matar o outro. Então seria a Amazona, a Princesa das Amazonas matando o Lobo da Estepe. Entendeu? Que faz parte da história. Novos deuses, velhos deuses. Quem conhece o deus? Tem a história do cara que faz eléctron também, não é isso? Uma cena com o ator Ryan Zeng interpretando o cientista, o Ryan Cho, que seria um diretor de nanotecnologia do Laboratório Starz, que seria o eléctron no filme. Tem cena do filme. O Vinader compartilhou imagens e isto também ficou fora da versão do cinema. Rapaz, é muita coisa. E tem a coisa, o próprio Willian Defoe, né? Tem uma cena com ele. Tem uma cena com o Vucro, né? Fazendo um Vucro. Com o Joey Maganiello. Isso. Ele já deu uma catucada já. O Joey Maganiello compartilhou essa semana que a cena original vai estar na versão do Snyder. Que ele sugere que seja um encontro do Batman com o Exterminador, o Deathstroke, né? Que ele interpreta na versão do cinema, encontrando com o Luthor no iate. A cena é completamente diferente. Rapaz, é muita coisa. Só em não ter o NKV com o bigode removido, pô, isso já ajuda 50% do filme pra mim já. Aquilo foi muita sacanagem, cara. Eu fiquei muito chateado vendo aquilo. Foi uma muita má vontade. E acabou o filme, o pessoal falando, ah, que é a cena do bigode. Pô, o preço do filme só se resumiu àquilo. O pior é que você sabe, você assistindo, você sabe qual é a cena, cara. Pô, e ficou muito bizarro aquilo. Nossa senhora. E a seguinte questão. Se a Warner tá voltando atrás pra lançar esta versão, o plano original pra tecnologia? Tá afirmado ou não tá afirmado? E aí? Vai sair ou não vai? Eu, apesar de torcer pra que se torne realidade, eu acredito que não vai rolar. Até porque eles já investiram muito nesse... É. Na filmagem desse, né? Vão gastar agora de 20 a 30 milhões pra finalizar. Pô, e você imagina... Pô, agora vão gastar pra... Sabe? É diferente do produto final que a gente entregou no cinema. Que a gente tá entregando de streaming. Vamos fazer uma sequência daquilo pro cinema também? Ou vai ser ligado pro streaming? Eu não vejo muita lógica, não. Se eu sou o dono lá da Warner, já que eu tô fazendo isso aí... Tá, deixa o Snyder fazer a trilogia dele. Faz aí, né, o que você quiser. Entendeu? Tá bacana, não tem problema, mas... Como a gente sabe que... Não é o que o fã pediu, né? Aí eu te pergunto. Beleza. Voltar o Kevin Moore. Só que o seu Ben Affleck, né? Deu uma declaração recente, né? Dizendo, né? Que ele super apoia o porte do Snyder. Entendeu? Agora, em momento algum fala que ele voltaria ou não, né? Ele até foi tendo aquele... Do Kevin Smith, não foi? É, no podcast, o... Fat Man. Do Kevin Smith. Ele comenta que não pode estar ao vivo no podcast, tá? Mas que ele ama a versão do Snyder. Olha isso. Como ele também ama o Snyder. E agradece, diz que ser pelos fãs... Belém vai ficar de novo de Batman, hein? Que foi pelos fãs, né? Que tanto fizeram campanha. No mundo todo, pelo Snyder Cut. E é isso. Acho que até nenhum deles comenta. É, por enquanto, tá todo mundo na sua, né, pessoal? Todo mundo só compartilhando, feliz da vida que vai sair. Agora falando, ó... Eu tô voltando aí pra alguma coisa ou não tô. Não tem ninguém. Acho que tem que manter... Alguma coisinha tem que manter no suspense. Né? Alguma coisinha tem... Tem que segurar alguma coisinha. Também não pode sair falando tudo. Né? É o que eu penso. É o que o Snyder já falou, meu amigo. Já é o suficiente. Aí tem que ir a caminho, tá? O Snyder tá preparando um prêmio, né? Do Snyder Cut aí pra estar lançando em breve também. Fã! É isso. Né? Você que aplaudiu aí, né? Que agora... Não, agora... Tem... Rapaz, eu conheço gente que não assistiu Liga da Justiça. E é assim... Descendo em alta ao extremo. Então acho bom até continuar sem assistir. Né? Porque o plano que tá vindo aí... Fica quieto. Só precisa saber que o vilão do filme é o Ludo da Steppe. E na versão do Snyder... É o Darkseid. É o Darkseid que aparece tanto no começo do filme, como a gente falou aqui, na cena de flashback, como aparece mais nos Lanternas Verdes. Ah, tem isso também. O Darkseid aparece no final do filme também, se revelando pra Liga. Pra montar o arco dessa trilogia. Tá? Então, vai montar esse arco, vai vir Darkseid na Terra, se apresentar pra Liga. E a gente vai ficar chupando o dedo, não vai ter mais. Como é que vai ser? É que depois que lança o Snyder Cut, começa a campanha... A especulação segue a trilogia do Snyder. Segue a trilogia do Snyder, pelo amor de Deus. Isso aí. Rapaz, é isso. A internet, fãs da DC estão aí desesperados com essa notícia bomba aí. Confirmada pelo próprio camarada. Não é vazamento, não é rumor. É oficial. Vai sair pela HBO Max. HBO Max, é muito bem. Detalhe que ele revelou isso, eles chamam de Watch Party, que é assistir um filme online com os fãs. Ele fez um Watch Party com o Homem de Aço, assistindo com os fãs. O Henrique Evil entrou na live. Durante a live, um fã teve que perguntar, né? Quem é o Snyder? E aí, o Jander Cut? Ele vai acontecer, tá vindo aí. Assistam o vídeo, tá? Pode procurar. É muito, vai ser ver os fãs da loucura. Na live ali com ele, tá que ser muito bacana. No vídeo que eu como sou fã, me amarrei também de saber o que vai acontecer. É isso, né, Xará? Galera, vai ter muito pano pra manga? Vai, com certeza. Automaticamente a gente tá aqui, já tamo nas pretas do trailer. Né? Já tamo nas pretas do trailer. Aí aquilo, como a gente já trouxe aqui no canal sobre o HBO Max, né? Que tá nas portas de estrela lá fora. Né? Você imagina isso no streaming já de cara ano que vem. Pra revolucionar essa história toda aí, meu amigo. Vamos aguardar, né, Xará? Vamos aguardar. Você que aí gostou da notícia. Qualquer novidade, ó. Que retorne. Segue a gente aqui no Cinefus. Obrigado você que assiste a gente nos vídeos até o fim. Comenta, hein? Você que tá divulgando. Poxa, aqui o Cinefus que tá falando umas coisas aqui sobre o Snyder Cut, né? O corte do diretor lá, do original. Obrigado. Obrigado mesmo pelo compartilhamento aí. Tá? É isso, né, Xará? Isso aí. Estamos por aqui. E, ó. Até a próxima. Tá, chama como? Cara, a gente tem que ficar mais, sabe? Mais solto. Galera, até que fim o Snyder Cut. Galerinha, até que fim confirmaram o Snyder Cut. O HB-Max confirmou que vai estar lançando. Mas antes da gente falar, né? Fica com a coçadinha que se tá acabando. Baixar a câmera. Porra. Passar o vídeo assim nas pontas dos pés. Pô, dá pra ver que é um cego, cara. É da linha também, não dá pra ver que é tudo, porra. Que ele fala assim, Oi, eu sou filho de, sou filho de Cripple. E o S na minha camisa quer dizer esperança. Ele fala assim, Eu vi o dessa semana. O que quer dizer S S? Snyder Cut. Boa, boa. O S na sua camisa eu quero dizer esperança. Posta louco, cara. O S dans música ser deAndes. O S dansília Good. Posta louco, cara. Posta louco, cara. Posta louco, cara.